Fala galera, essa aqui é a Sinuca do MetaQuest 3 e eu vim mostrar um pouco pra vocês, bora lá. Já dá pra ver que tem uma mesa projetada aqui na minha sala, consigo interagir com o taco e jogar normalmente, vamo lá. Vamo lá, mirei, taquei, pimba. Aqui eu consigo colocar o taco de volta e consigo interagir com as bolas, posso tentar quebrar meu ouvido e nada acontece, obviamente. Olha lá. Dá pra interagir com todas as bolas. Posso pegar as de fora e colocar de volta na mesa. E essa mesa ainda fica menor, dá uma olhada. Ela vem com esse giz, pra gente poder riscar, fazer o que quiser. Olha lá. E esse jogo ainda dá pra jogar online, tá? Ontra eu joguei com o americano, massa pra caramba. É bom pra treinar o inglês e pra treinar a sinuquinha. E é isso aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu tô respondendo. É nóis, aperta o botão de curtir e bora seguir.